E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTur, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir mais cards de Yu-Gi-Oh! Duel Links Uma coleção bem legal aqui da capinha de plástico transparente E nesse vídeo vamos abrir 3 pacotes Vou mostrar aqui para quem é novo no canal, essa coleção Como eu disse, é coleção de plástico transparente Aqui é o Duel Links escrito em cima e embaixo Vocês podem ver aqui Aqui atrás tem o Yusei do Yu-Gi-Oh! 5Ds Aqui Yu-Gi-Oh! Training Card Game do Duel Links Aqui também E o código de barra Costuma vir 4 cards para o pacote Então vamos abrir aqui e ver o que vamos tirar Vamos lá Veio 4 cards certinho Vou mostrar a parte de trás dos cards Que tem aqui o Yu-Gi, o Joy e o Kaiba Aqui né, cards ultra raros Yu-Gi-Oh! Duel Links Beleza, posicionou Focou Um, dois, três, virou Começamos aqui com o Zumbi Disseminador de Pragas Vamos de novo aqui Zumbi Disseminador de Pragas É um card número 180 da coleção É bom né, essa coleção porque você sabe a ordem né E a quantidade de cards que tem Então é fácil de organizar, isso é bom Ele tem aqui duas estrelas Ele tem 400 de ataque e 200 de defesa Aqui o primeiro card do vídeo O Zumbi Disseminador de Pragas Difícil falar isso aqui Mas tá aqui Próximo card É uma carta mágica Nessa coleção as cartas mágicas não tem efeitos né Eles colocaram ataque e defesa É o card um dia de paz Tem três estrelas Carta mágica também não tem negócio de estrelas né Mas aqui eles colocaram É o número 172 da coleção Tem 1400 de ataque e 1600 de defesa Próximo card Tiramos aqui o Feiticeiro do Caos Ele é o número 28 da coleção Tem seis estrelas E tem de ataque 2300 e defesa 2000 Próximo card Aqui uma carta armadilha Teste ao viajante Ele tem aqui três estrelas É o número 175 da coleção Tem de ataque 800 E defesa 750 Como eu disse né O que tem de falha nessa coleção aqui É tirar os efeitos das cartas mágicas e armadilhas né Podiam ter deixado né Só colocaram ataque e defesa nas criaturas Pois elas ficam bem parecidas com os do anime né Do anime clássico Mas fazer o que né Beleza Vamos abrir aqui o segundo pacote Vamos lá Veio quatro cartas Veio certinho Nem a mais nem a menos Então Posicionou Posicionou Focou Um Dois Três Virou Tiremos aqui o Cyber Eltanim Cyber Eltanim Eltanim Nossa Hoje está difícil hein Cyber Eltanim Ele tem aqui Dois Quatro Seis Dez estrelas Ele é o número 43 da coleção Ele é o número 43 da coleção O Zonix Ele tem aqui Dois Quatro Seis Sete estrelas Número 173 da coleção Tem 1900 de ataque E 1800 de defesa Próximo card Tiramos aqui o Garlandolf Rei da destruição Garlandolf O Garlandolf Garlandolf Rei da destruição É o número 105 da coleção Tem de ataque 2500 E defesa 1700 E hoje é o dia de tirar nome Difícil de falar Aqui o Garlandolf O Garlandolf O rei da destruição Próximo card Tiramos aqui o Teletransportador De alta velocidade É o número 176 da coleção Tem seis estrelas Tem de ataque 2600 E defesa 1200 2200 Ok Deixa aqui Vamos abrir aqui O terceiro e último pacote Aqui do vídeo Vamos lá Veio quatro cards Então todos os pacotinhos Vieram certos Nem a menos Nem a mais Vamos lá Focou Um Dois Três Virou Tiramos aqui o Rato Vulcânico Esse aqui é um card Que a gente tira muito Nessa coleção Ele tem uma estrela É o card número 242 Da coleção Ele tem 500 de ataque E 500 De defesa Aqui o Rato Vulcânico Próximo card Tiramos aqui O Grafa Lord Dragão Do Mundo Escuro Outro card De novo Esse aqui eu não conhecia Ele tem aqui Dois Quatro Oito estrelas É o número 118 Da coleção Aqui o corte O corte pegou um pouquinho Aqui em cima da carta Mas aparentemente Não chegou a pegar A figura Dá pra ver Que tem um pouquinho De roxo aqui Então não chegou a pegar Esse card aqui Tem de ataque 2.700 E defesa 1.800 Próximo card Tiramos aqui O Espírito Da Chama Furioso É o card Número 188 Da coleção Tem 3 estrelas E tem de ataque 1.300 1.300 não Tem de ataque 300 E defesa 200 Aqui O Espírito Da Chama Furioso Podia ser Da Chama Furiosa Mas beleza Próximo card E o último card Do vídeo É a Rainha Do Cosmo Uma carta Bem clássica Isso daqui Se eu não me engano Vinha no deck Do Do Joey Se eu não me engano Se eu não me engano Do deck clássico Esse card aqui É o número 40 Da coleção Tem 2.400 8 estrelas E tem De ataque 2.900 E de defesa 2.450 Aqui o último card Do vídeo Rainha do Cosmo Ok Deixa eu juntar aqui Todos os cards Que vieram no vídeo De hoje Mostrar aqui pra vocês Bem rápido Veio A Rainha do Cosmo O Espírito da Chama Furioso Veio Grafa Lorde Dragão Do Mundo Escuro Imagem bem legal Curte mesmo Veio O Rato Vulcânico Veio O Teletransportador De Alta Velocidade Veio Garlandolf Rei da Destruição Veio Combo de Socos Zonix Carta Mágica Veio Cyber Eltanim Veio Uma Carta Armadilha Teste ao Viajante Veio Um Feiticeiro do Caos Uma Carta Mágica Um Dia de Paz E Por fim O Zubi Disseminador De Pragas Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Trazendo-se A coleção bem legal De cards Do Yu-Gi-Oh! Dual Links Da capinha De plástico Transparente Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau